Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trago aqui algumas informaçõeszinhas gamer. Eu não sei se eu pretendo demorar muito nesse vídeo, que são informações bem rápidas até. Mas antes de começar galera, eu quero aqui indicar pra vocês uma coisa que é uma ajuda que eu tô repassando também pra uns amigos meus. que abriu meio que uma loja virtual, só que na verdade é em rede social, que é no Instagram, que é dois Instagram. Quanto esse Instagram aqui que vocês estão vendo, que é de roupas tipo camiseta, bermuda, tênis, masculino. Quanto essa outra que é de blusa, calça, coisas femininas, certo? Então se você é de Goiânia, da mesma cidade que eu, se interessa em alguma coisa, mano, dá a força lá pra eles. Tá aqui na descrição o link aqui pra vocês comprarem algum produto lá, estou ajudando eles aqui. Então passem lá, não esquecem. E antes de começar, tá aqui no canal não é inscrito como sempre, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. E vamos clicar aqui embaixo, galera, no gostei e vamos para as informações de hoje. Então galera, primeira coisa, mais uma vez, um jogo gratuito. Sim, é bom jogos grátis, né? E não sei o que tá acontecendo com essas produtoras que eles tão dando tantos jogos grátis, mas a maioria das vezes são jogos por tempo determinado, não são limitados, certo? Então esse jogo é mais um deles e é o Overwatch. Um super mega jogo bom, né? Que foi o melhor jogo considerado o jogo do ano, ano passado, que é o Overwatch. E assim, Overwatch é muito bom, não tem nem o que dizer. Eu tenho ele, jogo, ele é muito divertido. Ele está gratuito no PS4, Xbox One e PC a partir de hoje, sexta-feira, dia 26, até se não me engano, dia 29. Então mano, corram lá, baixa, joga e se divirta. E depois se você quiser adquirir o jogo, é só comprar e você vai estar parado onde você continuou. Onde você tinha parado, você vai continuar onde você parou nesse procedimento que você jogou quando esse jogo estava grátis, beleza? Então aproveitem. Outra informação, galera, que é uma coisa um pouco curiosa, que é mais um rumor, especulação, nada confirmado ainda, que é um possível novo portátil da Sony, um novo console portátil dele, certo? Segundo uma empresa chinesa, eles podem quase se confirmar que eles receberam um convite para um evento de um novo console portátil pela Sony. Eles relatam que receberam um convite por e-mail, essa empresa chinesa, da Sony, de um possível evento de um novo console. E eles especulam que pode ser um novo portátil. Que engraçado, né? A Sony vai lá na maior humildade, manda um e-mail para a empresa e tal, vai que eles querem participar também, ajudar e tal, etc. Aí eles vão lá e já contam. Tipo assim, será? Já vaza um rumorzão. Nada confirmado, mas pelo menos vaza. É interessante isso, né? Porque sempre tem uns que falam, nossa, mano, será? O cara já não aguenta, vai lá e coloca na internet e o negócio vaza. Aí vira aquela par de especulação que é nesse caso aí. E até tem um nome que parece ser tipo a origem do PSP, que foi o console de mão da Sony, o portátil de mão da Sony, que é o portátil mais vendido da Sony, que ele vendeu mais de 80 milhões de unidades, se eu não me engano. E ele foi um super sucesso. E eles querem meio que trazer tipo um PSP novo, né? Uma nova geração do PSP. Se fala até um PSP 3, falaram que pode ser PSP 3 o nome, ou PSP outro nome, sei lá. Relatam que pode ser um novo PSP. Se realmente isso for verdade, eles disseram que vão ser anunciados na E3 desse ano, que é aquele maior evento de games que tem, que todo ano ocorre, que eles anunciam grandes coisas. São grandes anúncios de jogos, consoles, o que tiver pra anunciar pro parte de cada produtora, empresa, eles anunciam lá e falam que a Sony vai anunciar esse console lá. Aí se for o mesmo novo PSP, o bagulho vai ser louco. Porque o último console da Sony que foi lançado foi o PS Vita, que não foi muito um sucesso. Foi bem mediano, muitas pessoas não se interessam muito por ele. Já tem, sei lá, acho que são 5 anos já o PS Vita no mercado. E até hoje ele não reagiu como deveria reagir. Mas o PSP, se tiver um novo, quem sabe ele não seja um auge, né? Mais ou menos isso. E até falam os rumores que esse novo portátil da Sony, se for anunciado mesmo, ele pode ter um pouco a pegada do Switch, só que um PSP novo. É algo assim. Cara, é curioso, né? Eu acho que não seria muito difícil não, porque atualmente a gente vê que muitas pessoas deixam de comprar um console e optam por um celular, até pelo preço. Porque o celular você paga barato, você pode jogar nele e fazer mil e umas coisas. Eu sei que não se compara um console com um celular. Eu realmente também não comparo isso. Mas tem gente que compara e deixa de comprar um console pra comprar um celular. Então muita gente tá se optando em celular, ao invés de comprar um console pelo preço até. E o celular faz mais coisas e tal. E é na mão, é mais prático, você carrega e tal. Então, mano, uma tecnologia que avança muito é a parada do portátil. Então, eu não duvido nada que a Sony anuncie um novo portátil. Até porque o PS Vita tem um tempo já que lançou. Pra eles anunciarem o novo portátil, ó. É, sei lá, meio que daqui pra ali. E eu não duvido muito não. E vocês, vocês acham que pode vir ou não? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, quero saber. E é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou, então, clica aqui embaixo no gostei pra dar aquela força. Me segue aqui embaixo também nas redes sociais, na Snapchat, Instagram, Facebook. E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.